Pessoal, isso aqui ó A raposa acabou de ser atropelada Morta E a gente pede Pra não fazer isso, né Isso aqui é resultado dos motoristas Irresponsáveis Que muitas vezes faz isso até por querer O bicho tá Somente querendo viver É, ele Se alimenta aí De aves Principalmente perdiz, né Ela pega A perdiz a noite Quando ela tá agachada Dormindo Aí a raposa foi morta aí há pouco mais de uma hora Atropelada É ignorância De alguns motoristas que não tem o que fazer Muitas vezes O bicho, em vez de desviar ou frear Eles batem Passam com a roda em cima Do bicho Aí a raposa Pouco mais de uma hora Que ela foi atingida por um veículo Pouco mais de um veículo Mãe